Olá Fabiana, já que é assunto agora político, vamos atrás de futuros candidatos para concorrer às próximas eleições. Vamos ver se achamos bons candidatos. Eu mudaria a frota de ônibus. É, o que mais? Mudaria seu bairro, alguma coisa assim. Melhoraria as ruas do meu bairro. Em tudo, porque a Araguaína, ela está completamente assim, toda desarrumada, tudo é diferente, viu? Eu queria mudança em Guarçudo pelo Hospital da Saúde. O emprego também, que você sabe que muitas pessoas, aí o salário é pouco demais para as pessoas. E uns ganham mais, outros ganham menos. Essa desigualdade que tem na Araguaína, viu? Uma desigualdade muito grande sobre o emprego. Umas pessoas ganham muito, os outros ganham pouco. E faz o mesmo serviço, tem o mesmo grau de instrução. E a melhoria das ruas, porque a gente só vê, entra prefeito, sai prefeito. Nenhum não bota asfalto na rua da gente, só é promessa. Promessa, você bota um barrinho e acabou. É a saúde, que a saúde precisa mais qualidade, que a gente, todo mundo precisa, né? E educação também para os jovens. Se você fosse candidato, qual seria a sua proposta de mudança? Eu ia me dar a minha rua, meu bairro e eu ia colocar os ônibus de qualidade. Várias coisas, na área da saúde, da educação e da segurança. Mudar a escola. E as ruas, as escolas, a área da saúde, o que mais? A área da saúde e os buracos da rua. Se você fosse candidata, qual seria a sua proposta de mudança? Eu mudaria o meu bairro, o setor Tereslário Ribeiro, que até porque está muito assim, né, destruído. A população está muito revoltada para o setor, mudava as escolas, os hospitais, atendimento médico. E enfim, mudaria a cidade. Melhoraria a saúde no nosso país, né, no nosso estado do Tocantins. Se a senhora fosse candidata, qual seria a proposta de mudança da senhora? A proposta de mudança era melhorar a saúde e a educação e também o da polícia, a segurança, que nós não estamos tendo nada disso. Na saúde nós não temos remédio. Na educação nós não temos quase escola, as crianças estão ficando sem estudar. E também na segurança, qual é a segurança que nós temos. Então, se o candidato resolver isso, ele é bom. E essa foi a matéria de hoje, de olho nos políticos do futuro.